Não há como fugirmos dessa crise social e econômica sem olharmos para o interior do país. O interior é sedento de desenvolvimento, ele tem sede de desenvolvimento. E nós só conseguiremos avançar nesta questão se levarmos à industrialização. A indústria é a que mais gera emprego e com maior valor agregado. O exemplo é Três Lagoas. O senador Antônio Anastasia lembrou muito bem. Nós temos as duas maiores fábricas no mundo de celulose. E tive orgulho de, enquanto prefeita, levar a fibra do Grupo Votarantim, que iniciou as atividades do nosso município. Só para ter uma noção da importância, não só tributária, mas social desses empreendimentos. Nos anos, em cinco anos, de 2009 a 2014, houve um incremento, um aumento de receita de IPTU na ordem de 149%. De ISS de 127%. E aí vamos aos números que mais interessam, que são os números sociais, que é o número do emprego e da renda per capita do cidadão três-lagoense, graças a essas indústrias. O PIB, no momento de recessão mundial e depois começo da recessão no Brasil de 2014, o PIB de Três Lagoas nos cinco anos teve um incremento de 39%, o crescimento acima da média chinesa. E mais, o PIB per capita, que é a riqueza do indivíduo, do cidadão, teve um aumento de 48% em cinco anos. Aliado ao fato, muito bem lembrado pelo senador Antônio Anastasia, de que o ano de 2016 foi um ano de fechamento de postos de trabalho nas grandes cidades, médias cidades brasileiras, e Três Lagoas despontou como a cidade que mais gerou emprego nominal, portanto, absoluto, de todo o país. Foram mais de 3.500 empregos gerados, saldo positivo, no ano de 2016. Só por isso, já merece a cidade esse título de Cidade Nacional da Celulose.